ao parte para o chupim na metropolitana subi para casa de voto botei aqui é uma brasileira rosa parte hoje chegamos e olha os caras bota no meu camarim que está aqui ó isso é maldade das pessoas gabriela pois bem por isso que a gente vai nem abrir a casa será presente a ver a vocês não vou chegar tarde em casa Eita, que agitê! Meu gurizinho, meu lindão. Saudade, saudade. Saudade de sua barba, velho. Você tá com muita cara de argentino. Já tinha cara de argentino agora. Não, mas eu tô melhor. Você tá linda, pô. Que isso, ganhou na loteria, parece. Olha a loteria dele. Tachá! Esse bilhete não é bobo, tachá!